O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou ao noticiário nesta terça-feira, mas agora por um disparo acidental de arma de fogo. O caso aconteceu no aeroporto de Brasília. Vamos conversar agora com a Catiúcia Souto Maior, que está conosco em Brasília, e ela tem mais informações sobre este assunto. Catiúcia, o que está acontecendo? Como é que foi este caso? E, claro, tem tudo que envolveu o ex-ministro da Educação e investigações dentro do próprio Senado. Como é que está essa situação toda? Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Bem, a informação é que uma atendente da companhia aérea vizinha foi atingida por estilhaços, mas sem gravidade. Não houve nenhuma nota oficial nesse sentido. Ela é funcionária da Gol e o equipamento disparou enquanto o ex-ministro tentava despachá-lo no aeroporto de Brasília, nesta segunda-feira à tarde, no guichê da Latam. Ele está de mudança para São Paulo depois que saiu do Ministério. A regra da ANAC diz que a arma deve chegar ao balcão da companhia aérea já sem a munição, mas o ministro disse em depoimento à Polícia Federal que tentou separar a arma do carregador dentro da pasta e isso causou o disparo acidental, pois o espaço era pequeno, já que havia mais coisas na pasta. A defesa do ministro informou que ele tem porte de arma e registro de caçador, atirador desportivo ou colecionador. E em nota registrou ainda que a arma já foi devolvida pelo delegado da Polícia Federal ao ex-ministro Milton Ribeiro porque prevaleceu o entendimento de que tudo não passou de um acidente provocado por um cuidado excessivo de não tirar a arma de dentro do bolso em público a fim de não expor nem constranger as pessoas presentes. Conosco hoje o senador Marcelo Castro, que é presidente da Comissão de Educação aqui do Senado. E eu gostaria de saber, senador, qual que é a opinião do senhor sobre o ocorrido? Bom, eu concordo com as informações que estão saindo na imprensa e que realmente foi um acidente, uma coisa casual. O ministro, eu acho que cometeu alguma imprudência porque a arma tem que ser despachada na mala para ir como bagagem, na parte de bagagem do avião. Você não pode entrar no avião com nenhuma arma, nem policial civil, nem ninguém pode entrar no avião armado a não ser a Polícia Federal com as determinações para cumprir uma missão. E aí ele chegou no aeroporto com a arma carregada. Não podia, quer dizer, de certa forma ele cometeu um equívoco porque ele deveria ter colocado já na residência dele a arma sem munição, né, dentro de uma mala, aquela mala que ele vai despachar. E aquela valise de mão que normalmente as pessoas levam, evidentemente que não poderia comportar a arma. Mas foi um acidente que pode ocorrer. O que nos chama a atenção aqui do ponto de vista de presidente da Comissão de Educação é um ministro de Estado, um ministro da Educação, um pastor evangélico armado. Não é um hábito assim normal, né, das pessoas andarem armadas, mas é um direito dele, ele é CAQ. CAQ quer dizer colecionador, atirador, caçador. Então quem for colecionador de armas, quem for atirador, que vai para os estandes de tiro, né, praticar tiro ou for caçador, e é registrado como isso, tem o direito de ter o porte de arma e não está cometendo nenhuma ilegalidade. A legislação brasileira permite isso, e nesse aspecto aqui, ele estava dentro da legislação, a legislação ampara e a gente tem que respeitar. Mas o senhor acha que isso acaba prejudicando a imagem, principalmente nesse cenário, em relação à polêmica toda que acontece no Ministério da Educação? Bom, é um fato a mais, quer dizer, um ministro que foi pegado, divulgado um vídeo, ele dizendo que os recursos do MEC iriam primeiro para os municípios mais carentes. Corretíssima a afirmação dele. Em segundo lugar, iriam para todos os amigos do pastor Gilmar. Ele não poderia dizer uma coisa dessa, quer dizer, não há o MEC, o FNDE, tem um normativo, tem uns critérios para levar recursos para os municípios. Não se pode levar um recurso para nenhum município simplesmente porque o prefeito é amigo do pastor Gilmar. Isso é uma deformação, uma distorção, que evidentemente, que não ficou bem para o ministro, e isso levou a que o ministro pedisse a sua exoneração do Ministério da Educação. Tudo isso aconteceu, fatos lamentáveis, e agora vem esse incidente, ou esse acidente, que traz mais um fato, expondo a imagem do ministro. Mas são coisas que a gente tem que compreender que podem acontecer com qualquer um. Ele é um CAC, a assessoria dele informou que ele está classificado como caçador, colecionador ou atirador, e ele tem legalmente o direito de ter o porte de armas. Ele não teve, foi o cuidado, a prudência de fazer o procedimento correto. O que seria o procedimento correto? Desarmar, tirar toda a munição da arma, colocar na mala, fechar a mala, e despachar a mala para ela ir no carregamento, e não ele carregando a arma dentro do aeroporto. É evidente que uma arma dentro do aeroporto poderia ter um acidente, como de fato teve. Tá ótimo, obrigada, senador Pioto. Catiússi, sobre todas as outras situações envolvendo o ministro, as investigações que poderiam parar numa CPI do MEC, que acabou não tendo as assinaturas suficientes, como está a investigação aí na Comissão de Educação do Senado? Isso avançou? Pois é, teve até acusação de assinatura falsa, né? A senadora Rosa de Freitas afirmou que houve fraude, disse em plenário que a sua assinatura apareceu sem autorização em uma das listas para o requerimento. A CPI perdeu também apoio depois de ter o número de assinaturas, de perder o número de assinaturas, com a saída dos nomes dos senadores Oriovisto Guimarães e Stevenson Valentim, que retiraram as assinaturas, deixando então com 25 nomes. Mas a mobilização continua por aqui, ainda sem alteração nesse número. São 25 até agora. Como não existe um prazo formal para a instalação da CPI, segue sem a previsão. Se atingir novamente os 27 nomes dos 81 senadores, o documento vai a plenário para a leitura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que decide então sobre a abertura ou não da CPI. Mas e o senhor senador Marcelo Castro? O senhor ainda não assinou. O senhor vai assinar essa CPI? Bom, o que é que eu tenho dito desde o início? É que todo mundo, toda pessoa tem o direito à ampla defesa. As denúncias são graves, eu diria, são gravíssimas, são intermediações de liberações de recursos absolutamente deploráveis, pastores propondo liberar recursos em troca de propinas, pelo menos é o relato dos prefeitos. Não chegou na comissão nenhum prefeito para dizer que foi procurado pelo pastor e o pastor foi perguntar quais as carências do município, o que é que poderia fazer para melhorar a educação do município. Não, a conversa era direta, jogo pesado. Olha, prefeito, você sabe como as coisas funcionam, você deposita 40 mil na minha conta, eu empenho o recurso, se não for, não tem jogo. Olha, isso não são modos. Então, qual é a minha ideia? É de que, mesmo com esses fatos graves, nós devemos dar oportunidade às pessoas de se explicarem, de se justificarem. Vá lá que essas pessoas, nas audiências que nós estamos fazendo, nos convençam de que, de fato, elas não têm culpa nenhuma. Ora, se nós estamos convencidos de que não houve culpabilidade, foi apenas um mal entendido, para que CPI fazer CPI? Então, eu estou me resguardando, mesmo porque eu sou o presidente da comissão, a comissão tem muitas pessoas favoráveis à CPI, tem muitas pessoas contrárias à CPI, e, para eu manter a minha autoridade de presidente, eu tenho que demonstrar a minha neutralidade. Agora, se chegar ao final dessas oitivas, com a oitiva do ministro Vitor Godoy, e nós chegarmos à conclusão de que os fatos não foram esclarecidos, e que se precisaria de uma CPI, com o poder de convocação, com o poder de quebrar sigilo bancário e tudo mais, então, nessa circunstância, eu assinaria. Mas eu estou me reservando para tomar essa posição só depois da oitiva dessas pessoas. E existe um plano B, se por acaso, depois das oitivas, a instalação da CPI não for confirmada, não andar, a comissão pretende fazer alguma outra ação nesse sentido? Não, a nossa comissão está agindo com muita prudência, com muito comedimento, nós não estamos fazendo pré-julgamento de ninguém, mas os fatos que foram anunciados são gravíssimos. Haja vista o levantamento que fez o jornal Estado de São Paulo, demonstrando o sobrefaturamento, o sobrepreço, na aquisição de ônibus escolares, numa única aquisição de mais de 700 milhões de reais. Então, é evidente que fatos dessa natureza que desviam os recursos da educação precisam ser apurados. O que é que eu tenho dito? A comissão de educação não faltará com as suas responsabilidades. Tudo que estiver a nosso alcance, nós vamos fazer para esclarecer os fatos, para identificar algum culpado que por acaso vem a existir, e que ele possa responder o processo e se ao final for demonstrada a sua culpabilidade na justiça, que ele seja condenado. Agora, a comissão de educação não tem o poder que tem uma CPI. Então, evidentemente, se esses fatos não forem esclarecidos devidamente, eu acredito que aí haveria a necessidade de uma CPI. Mas aí, para a CPI existir, é preciso o fato determinado e é preciso a assinatura no mínimo de 27 senadores. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações e pela conversa, senador Marcelo Castro. Volto com você, Piotr.